Pague boletos, recarregue seu celular, faça transferências bancárias e muito mais utilizando Bitcoin e criptomoedas com AK Money. Senhoras e senhores, aqui é o Marcos Eduardo, sejam bem-vindos ao canal Dinheiro, seu canal favorito sobre mercado financeiro. E o primeiro link que estará na descrição é o da Binance, essa é uma das maiores corretoras de criptomoedas do mundo. E usando o meu link, justamente, você terá um total de 15% de desconto em todas as taxas de trade. Então, você que opera, usa grupos de sinais, robôs de operações e ainda não tem uma conta lá, usa o meu link aí e se cadastra. Novamente, estamos falando aqui do fenômeno X-Infinite, porque os caras bateram aí um recorde, né? Eles se tornaram o primeiro jogo NFT da Ethereum a atingir 1 bilhão de dólares em vendas. Então, elimine a blockchain do X-Infinite e o jogo será jogado como um simples game de batalhas de monstros. A Axis tem várias estatísticas que determinam o seu destino em batalhas com outros jogadores, assim como em Pokémon. E a inclusão de criptomoedas é que torna o jogo mais lucrativo do que o Pokémon, incentivando, assim, os jogadores a gastar e, com alguma sorte, ganhar dinheiro. Pô, mano, tem galera que tá jogando essa parada ganhando 5 mil, 10 mil no mês. É verdade, tá rolando isso. Eu penso que não vai ser pra sempre, sabe? Vai chegar, obviamente, vai chegar o momento em que vai render muito menos que isso, mas ainda vai compensar pra muita gente. E, mano, quando lançar essa parada aí, quando lançar isso pra smartphone, pra Apple, vixe, velho, o negócio vai bombar, vai arrebentar. Talvez seja um dos maiores fenômenos que a gente já viu na história de game para smartphone, porque o negócio vai render dinheiro, dinheiro, meus amigos. Porque, assim, pensa o cara que ele gosta muito de videogame e sempre quis ganhar dinheiro com isso. Quais são as alternativas dele? Ele vai lá e faz uma faculdade, né, 4 anos, ou um curso menor, até 2 anos, pra desenvolver games e, então, procurar um emprego ou desenvolver de maneira independente e tal. Outra alternativa. O cara tem que jogar bem pra caramba pra fazer parte de algum time e, periodicamente, ter patrocínio. Outra opção pra esse cara é criar um canal no YouTube, tentar divulgar os vídeos, fazer palhaçadinha. Ah, não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê. É, vocês sabem bem como é. Ou então, o cara joga Axie Infinity, velho. Então, o que é melhor? O que é melhor? Jogar Axie Infinity e pronto, já era, né? É um atalho muito bom. Dizem que não existem atalhos pro sucesso. E jogar Axie Infinity também, você não começa o primeiro dia, pau, ganhou 5 mil reais. Não é assim que a coisa funciona. Mas, efetivamente, tem muita gente que tá conseguindo ganhar dinheiro com isso. Claro que as criptomoedas também tornam o Axie Infinity incrivelmente caro. Enquanto um novo jogo do Pokémon custa bem menos do que 60 dólares pra uma experiência de mais de 100 horas, já um único monstro do Axie Infinity custa aí algumas centenas de dólares. Bom, e o jogo Axie Infinity é baseado em Ethereum e, enfim, ele ultrapassou aí esse 1 bilhão em vendas e segundo dados da CryptoSlam. Então, o que isso efetivamente representa é 1 milhão em tokens do jogo NFT inspirado em algo como se fosse um Pokémon. Então, essa negociação rolou em 2.4 milhões em transações. E o jogo tem mais de 1 milhão de usuários ativos diários. E eu, esse jovem rapaz experienciado na vida, foi lá, comprou a XS a 80 centos de dólar. Fez o videozinho pro pessoal falando assim, olha pessoal, eu acho que o AXS esse ano, certeza, aí bate 2 dólares, né? Oh, poxa vida. Espero que as pessoas tenham me ouvido na hora de comprar o AXS a 80 centos, mas não tenho me ouvido na hora de vender a 2 dólares, né? E eu ainda coloquei várias vendas parciais. Eu comprei a 80 centos, coloquei venda a 1, 1,10, 1,20, 1,30, até 2 dólares. E daí, nossa, vai executar todas as minhas ordens de venda. Eu olhei pro negócio, continuou subindo, falei, putz, grilo, por que que eu vendi? Ó, eu tenho uma regra que eu utilizo na hora de vender criptomoedas. É vender no máximo 80%, tá? E isso já me salvou de várias, de várias, meu amigo. Por quê? Olha, vou dar um exemplo. Dezembro, 2020. O que aconteceu? Novembro pra dezembro. O Bitcoin tava dando todos os sinais que ele ia revisitar os fundos, que ele ia cair. Eu lembro o Augusto Bax falou, ó, eu dou meu brioco se o Bitcoin não caiu. E o Bitcoin não caiu, rapaz. E o cara perdeu o brioco. O Felipe do Bitnada falou, ó, minha barba, né? Se o Bitcoin subir em vez de cair, eu tiro minha barba. Eu vou lá e tenho que tirar a barba. Só que aí, o que que aconteceu? Eu olhei pro gráfico e falei, é hora de vender, malandro. Fui lá e vendi 80%. Deixei os 20% lá. O que que aconteceu? Eu ainda tô com o lucro daqueles 20% rodando até agora. Bateu os 350 mil? Bateu. Caiu? Caiu. Mas eu ainda tô proporcionalmente no lucro. Deu tempo de ir no meio do caminho e ir fazendo algumas recompras e tudo mais. E o que aconteceu? Vendi aí. Porque eu só vendi 80%, não vendi 100%. Eu tive uma oportunidade interessante. Já também pode acontecer o contrário. Mas normalmente, como o mercado das criptos é um mercado de alta, a maior probabilidade é que dê bom o negócio, né? Essa história vá muito bem. A não ser que você vá trabalhar com uma shitcoin mesmo. Aquela que é uma tranqueira, né? Com a XS, mesma coisa. Eu fui vender, mas deixei aqueles 20% lá pra lá. Vai que? Vai que? É. E aqueles 20% que sobraram foi um motivo de alegria. Eu confesso, eu confesso. Foi um motivo de alegria, né? Então, assim, não tô falando pra você fazer o que eu faço, não tô falando que é uma dica isso daqui. Tô falando o que eu fiz e o que eu faço. Isso dá certo pra mim. De repente, é interessante você observar essa técnica, né? Essa técnica do cagaço e tentar seguir aí. Então é isso, pessoal. Muito obrigado. Até mais. Ó, inscreve no canal se você não é inscrito. Falou.